Bem, nós estamos aqui no auditório da Escola Daniel Berger. Diretora Ivanete, hoje está acontecendo, nesta semana, o retorno dos professores, o sistema pedagógico. Como está sendo ministrado esse retorno? Bom, nós temos recebido hoje aqui todos os nossos funcionários da equipe pedagógica, técnico pedagógico, administrativa de apoio, também os nossos professores, que irão atuar no ano 2017 em nossa escola em diversas áreas. E hoje tivemos, por início da largada da semana de muitas reuniões, a reunião administrativa, propriamente, foi um momento de conhecimento e leitura e análise do regimento escolar. Já amanhã e nos próximos dias, nós estaremos aqui analisando a nossa proposta do ano, também os planos de ação anual que cada professor terá que fazer, com a nossa coordenação e estaremos também avaliando a nossa atitude como escola, onde vai o nosso crescimento, a nossa qualidade e como nós estamos com o resultado das notas do Enem que foram liberadas para o alunado este ano. E assim, nós aguardamos que esta semana toda seja uma semana própria para colocarmos todas as atividades em dia para iniciarmos o ano, que será o dia 30, na próxima segunda-feira. A escola ampliou salas? A escola tem novidades este ano de 2017, além do que já tinha? Sim, a escola todos os anos ela tem uma novidade. Este ano nós estamos com a ampliação de quatro salas, salas essas que servirão para a educação infantil de 3 a 5 anos e elas estão todas equipadas com banheiros em sala de aula, com o sistema de mídia todo na sala e armários. E será, sim, diferente para o nosso alunado. Também foi modificado a entrada de alunos da educação infantil ao ensino fundamental 1, tendo uma sala de espera para os pais. E assim, eu acredito que quando eles chegarem vão sentir uma diferença. E assim, eu acho que quando eles chegarem, eu acho que quando eles chegarem,